O ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, morreu hoje aos 86 anos de idade. Alisson Paulinelli faleceu nesta madrugada aos 86 anos, segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Milho. O produtor ficou internado por 28 dias no Hospital Madre Tereza, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e apresentou piora de seu estado de saúde nesta segunda-feira, dia 26, quando precisou ser sedado. Em nota, a entidade presidida por Paulinelli desde o ano passado, informou que o ex-ministro teve complicações após uma cirurgia para colocar uma prótese no fêmur. Natural de bambuí, aqui no centro-oeste de Minas, Alisson Paulinelli foi secretário de Agricultura de Minas Gerais por três vezes e ministro da Agricultura durante o governo Geisel, de 74 a 79, ainda durante a ditadura militar. Em 1987, foi eleito deputado federal durante a Assembleia Nacional Constituinte, onde integrou a Subcomissão de Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária. Também exerceu o cargo de presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, posição que ocupou até 1990. Em 2006, Paulinelli foi premiado pelo incentivo à agricultura tropical brasileira na evolução da oferta de alimentos no mundo. Nossa solidariedade à família, Paulinelli foi um dos grandes políticos da agricultura brasileira e trouxe muitos benefícios para o setor. Neste momento, toda a rede de agropecuária, secretarias de Estado, ministério, entidades, prestam solidariedade ao ex-ministro Alisson Paulinelli pelo brilhantismo e pelo legado que ele deixa para a agricultura agropecuária brasileira.